A minha pesquisa, então, é com esse equipamento de estimação magnética transcripiana, que avalia como é que está a integridade das vias motores nos pacientes com lesão complexo-braquial. Especificamente no meu projeto, a gente está tentando verificar se existe alguma diferença entre as pessoas que sofreram esse tipo de lesão e pessoas que não têm esse tipo de lesão. Então, uma comunicação do cérebro entre o que a gente tem de entrada sensorial e saída motora. O que a gente desconfia é que nas pessoas que têm lesão de complexo-braquial, esse mecanismo esteja um pouco corrompido. Então, essa integração entre a informação que é e a informação que sai não esteja assim tão afinado quanto as pessoas que não têm a lesão. E isso deve ser potencialmente agravado se a pessoa com lesão de complexo-braquial apresenta também dor. Então, o que a gente está tentando verificar é justamente isso. Como é que essa informação sensorial e a informação motora acontece de forma diferente na pessoa que tem lesão complexo-braquial em relação à pessoa que não tem lesão de complexo-braquial. A gente tem essa bobina aqui, que é acoplada ao aparelho. Essa bobina aqui produz um pulso magnético, que sai aqui dessa região central do bobina. Esse pulso magnético a gente aplica sobre a cabeça da pessoa, sobre o escálpulo da pessoa. E esse pulso é capaz de interferir na comunicação nervosa cerebral. Então, a gente utiliza essa bobina, a gente procura na região do cérebro, que é responsável pelos movimentos dos membros superiores. Depois que a gente encontra essa região, a gente aplica o pulso magnético. Esse pulso magnético, então, vai modular a nossa via motora e vai gerar um movimento no meio superior, lá na mão. Outro software que a gente usa durante as caletas com a estimulação magnética transcraniana é esse aqui, que é o Inversalys, que é um software desenvolvido pela equipe do Neuromate de Ribeira Preto. O que esse software faz? Ele garante que quando a gente dá o pulso magnético com a TMS, que esse pulso seja dado sempre no mesmo local. A gente cruza os dados aqui do que foi mapeado no espaço com os dados dessa imagem cerebral média que tem no software e garante que, primeiro, a gente saiba exatamente o local que a gente está estimulando quando a gente aplica o pulso magnético, que qualquer movimentação, seja da mão do experimentador que está com a bobina ou da cabeça da pessoa que está se passando por voluntária, qualquer movimento, o menor que seja, seja registrado pelo software e a gente possa corrigir, para garantir que o estilo seja sempre no mesmo exato ponto. Eu vou modificando a posição da bobina e eu vou acompanhando ali, sempre olhando na minha navegação. De acordo com a minha resposta, que eu vou acompanhando pelo sinal, eu marco um ponto que eu considerei o ponto ideal para fazer a estimulação. Então a gente provoca um estímulo magnético, isso vira um estímulo elétrico que vai descer pelas nossas vias motores e perifericamente, lá no músculo, a gente faz a leitura dessa atividade com a eletromiografia. E aí a gente consegue avaliar se essa atividade está normal, se ela está lentificada, se ela está maior ou menor do que deveria ser, sempre comparando situações diferentes. Com isso a gente consegue entender melhor como que o nosso cérebro comando os movimentos e como que esses processos ficam alterados em situações patológicas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.